Olha só quem está de volta, é exatamente isso, o Lucas do modo carreira de jogador, vocês pediram muito pra eu continuar, o primeiro vídeo eu soltei esses dias, era só mostrando o modo, mas como vocês pediram, estou aqui pra gente continuar a série e vamos aproveitar o Chelsea e esse personagem que eu dei uma modificada e vou mostrar pra vocês. Por coincidência eu comprei uma camiseta do Chelsea esses dias e ela chegou, e mano, essa camiseta aqui está muito linda, então fechou aqui, eu estou de Chelsea, o nosso jogador está de Chelsea também, e olha essa comemoração nova, fala que eu te escuto, vocês lembram dele? Lionel Messi, pois é, Lionel Messi é o ídolo máximo aqui do nosso jogador nessa nova carreira. Notem que eu também tirei aquela tatuagem colorida, botei uma mais curta no braço esquerdo, a do braço direito continua, na perna direita e perna esquerda também, como eu mostrei no vídeo de apresentação pra vocês. E eu também mexi no rosto dele, tá? Tem muita gente que fala que eu nunca sei fazer jogadores diferentes de rosto, de fato mano, eu não sei porque eu mexo isso aqui e parece que sempre fica igual. Mas dessa vez eu acho que ficou um pouquinho diferente, vai, dos outros, olha aí. E também pintei o cabelo, deixei mais escuro, estava mais claro aí no vídeo passado. Bom, a parada é o seguinte, como o nosso ídolo é o Messi, Lionel Messi, então a gente é ponta direita inspirado no início da carreira do Messi. No início não, né? O Messi praticamente jogou a carreira toda de ponta direita, agora mais pro final da carreira que ele joga mais centralizado, mas sempre puxa pelo lado direito. Então a gente vai focar na ponta direita, mas também eu penso talvez jogar no meio campo ofensivo ali, tentando ser aquele camisa 10. Vamos ver como é que vai ser no decorrer da carreira dele. Esses pontos aqui que a gente botou no vídeo passado, pra quem não assistiu, então tá aqui. Aceleração a gente botou, velocidade também no pique, mexemos aqui na finalização também com um pontinho. Também temos aqui condução, tá? Condução eu botei bastante porque eu quero que ele seja um jogador driblador. Agilidade e condução, então foram pontos que a gente usou bastante. A gente tem aqui ó, malvadeza e também firula de play styles. As outras opções ainda estão bloqueadas pra gente. A gente no momento tem 60% de rebelde na personalidade. Vai ser um menino rebelde, mas vai ser um menino bom também. Já deixa o seu like, porque estamos começando de fato uma nova série agora com o EFC 2024. E pra quem não acompanhou também o vídeo de apresentação, agora temos esse menu novo aqui que é do nosso agente, né? Tem aqui o nosso contrato atual com o Chelsea e temos também aqui ó, a recomendação do nosso agente. Ele recomendou dois times, Aston Villa e o Newcastle. Eu escolhi o Newcastle aí com a indicação do agente como meu time-alvo. Então se eu não conseguir renovar o contrato com o Chelsea, seria aí pra onde eu gostaria de ir no final da temporada. Ainda não sei como vai funcionar isso, tô aprendendo aqui com vocês. E bom, isso aqui é exatamente igual o jogo passado, né? A gente tem uma grana, a gente pode fazer investimentos e também fazer compras. Compras que ajudam em algumas coisas, como por exemplo isso aqui ó, compra uma esteira. A gente ganha velocidade de pique mais um e também mais 10% de impulso no treino. Então vamos comprar. E aí basicamente a gente, né, usou toda a nossa grana. A gente pode comprar uma camelasta que também vai nos ajudar aí com mais de um de pulsão. E também pontos de alma para o time, 5% de impulso de treino. Vamos torrar a grana, a gente é, mano, a gente é promessa do Chelsea, tá ligado? Então a gente tem uma graninha, a gente vai ganhar bem. Pode ter certeza, se nada der errado na nossa carreira, é claro. A gente tá jogando um torneio de pré-temporada. No primeiro jogo a gente venceu, a gente patou, né? Não, na verdade a gente perdeu. A gente tem uma derrota, eu tô maluco. E agora a gente vai pegar a Inter, tá? Esse torneio de pré-temporada é legal aqui para a gente ver qual é que vai ser, para a gente talvez conquistar a vaga de titular no time do Chelsea, que tá cheio de promessas. Mas antes do jogo sempre tem um treino. Então a gente vai adicionar aqui, ó. A gente já tirou A, nota A aqui, mas eu queria pegar, na verdade, treinos pesados. Condução pelo labirinto vai ser uma. Vamos tentar treinar a cavadinha também. O Messi era rei da cavadinha, né? E também treinos de pênalti com goleiro. Vamos ver se a gente consegue pelo menos aqui um B. O A seria ideal, né? Mas se liga, eu tô seguindo ali, ó, a instrução de movimentar com L e segurar o L1. Tô jogando no Play 5, tá, rapaziada? Vamos lá. Ah, mano, tem que ser certinho. Esse é o problema, ó. O jogador é meio ruim. Então qualquer deslize que tu faz aqui... Ah, já acabou. Ué, agora com o N con cu? O N con cu é mais brabo, né? Beleza. Vou fazer aqui. Ai, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Boa. Boa, o N con cu tá mandando bem, mano. Tão nervoso que é fácil, mas ao mesmo tempo não é tão fácil assim. Não sei explicar. Boa. Agora o Sterling. Sterlingzinho carregando a bola aqui. Não pode sair do círculo ali, pô. Boa. Boa. Ai, ai. Não, volta, volta, volta. Vai, Sterling. Nossa, mano. Mandei ele voltar. Sterling todo atrapalhado. Vai, Sterling. Eu vou roubar tua vaga no time, tá? B. Aí eu vou tentar de novo. Bom, agora eu consegui. Ah, ótimo. Vamos treinar a cavadinha. Primeiro jogador, exatamente o nosso, cara. Vamos ver se a gente consegue. Olha, olha a classe dele. Mandamos bem, hein? Agora já o Lavia, né? Seria interessante se fosse só com o nosso jogador. Mas tá tudo bem. Agora é outro moleque aí do Chelsea, mano. Que isso, hein? Ai, não pontuou. Agora voltou pra gente. Hum, vacilei. O marcador. Boa. Vai, vai, vai. Tem que entrar. Não vai entrar. Foi muito fraco, mano. Bora. Agora foi bom. Agora foi bom. Tem que soltar o dedo mesmo, mano. Tô segurando um pouco aqui. Agora o marcador vai vir na nossa direção aqui. Vai. Ah, tem que chutar mais forte, mano. Boa. Conseguimos nota B. Vou tentar de novo pra deixar nota A. Nota A também agora. E agora treino de pênalti com goleiro, manos. Vamos ver se a gente manda bem aqui, hein? Essa batida nossa é muito da hora, né? Boa. O mesmo problema que tinha no jogo passado. Da câmera de atrás da árvore. O goleiro foi bem. Batei com mais força. Batemos bem de novo. Mais colocadinho. Vamos ver. Boa. Tô batendo muito, mano. Já deu espetacular. Fechou. Nota A também aqui. Então o treino foi realmente muito bom. E a gente ganha seis pontinhos de habilidade. Bom, agora eu resolvi botar um pouquinho aqui em fôlego. A gente tem seis pontinhos. Vamos botar um aqui. Então em fôlego. Vamos botar aqui reação também. E eu vou puxar pro fôlego de novo. Quero que o cara corre muito, tá ligado? Corra muito e não canse. Voltamos pro ritmo. Vamos botar agora aceleração. Mais dois pontinhos de aceleração. Bom, o nosso jogador aí tá evoluindo devagarinho. Estamos com 72 de classificação geral. E agora, Chelsea e Inter. Milão aí. Mais uma vez lembrando pra vocês que é amistoso, tá? E a gente tá como titular da hora. Jogando do nosso lado. Tudo bem, um pouco mais recuado. Mas esse é o time do Chelsea então que vai pra campo. Mudrick de um lado. Cordeiro de outro. TN com um cu ali no meio campo. Jackson na frente. Jackson. Gallagher cai cedo no meio campo. Fofana. Tio é o aquele zagueirão ali em 78. James e Sanches. Vamos lá. Manos, eu esqueci de arrumar o uniforme. Olha isso. Os dois ficaram com o uniforme parecido. Vamos ter que jogar assim, infelizmente. Vamos ver como é que a gente tá aqui. Já indo pra cima. Tá indo pra cima, moleque. E lá vai ele. É rápido, mano. Vamos tentar o chute. Que isso? Já começamos bem. Olha, boa bola pra gente. Vamos escapar aqui, hein. Sim, manda ele. Lá vai, Cordeiro. Camisa 11. Bota na frente. Escapou a bola, mano. Deu uma escapadinha. Mas já deu pra ver o nosso estilo, né? De ir pra cima e ir lá no fundo mesmo. Caramba, velho. Ó, escapamos bem. Mano, a gente tá bem, cara. Já vou soltar a bola aqui, ó. Boa. Vamos, Chelsea. Vamos, Chelsea. Vamos ver o que os caras vão armar. Vamos também ver. Oh, boa bola. Vou fechar pelo meio. Vamos tentar o chute primeiro. Que defesa do goleiro, mano. Jogadaça. E o cabelo arrumou, né? Quem não assistiu o vídeo de apresentação do modo, nosso cabelo... A gente tinha botado esse cabelo, mas de outra cor. E ele ficava... Aquele gráfico antigo do cabelo, né? Agora com essa cor ele fica direitinho. Eu vou ajeitar aqui. Escapamos bem. Chute de esquerda. Golaço. Golaço. Ele vai pra câmera. Que isso? Que chegada do... Camisa 11 do Chelsea. Mais uma promessa. Um time cheio de promessas. Um chutaço. Um chutaço. Mano, que isso, velho. Olha. Esse jogador promete, hein? Esse jogador promete. Ele comemora muito. Porque sabe que foi um gol muito importante pra gente que quer conquistar o nosso espaço aqui no Chelsea. E também... É claro, né? Sempre é bom marcar. Nossa nota vai pra 8,5. E nosso objetivo é ficar com nota 7 nessa partida. Olha, o Inter chegando. Tira daí. Vai fechar a marcação. Vamos ver como é que tá se posicionando também. A CPU deixou aberto. Defesaça. Porque tinha várias coisas que me irritavam da CPU, né? No jogo passado. Vamos ver se mudou alguma coisa ou não. Ou tá igual. Fecha, fecha. Tem dois fechando. Boa. Tô sozinho, mano. Será que eu consigo botar na frente? Se manda. Os caras são lento e a gente vai. Lá vai ele. Sai o goleiro. Tenta por cima. Ah, roubou meu gol. Roubou nada. Golaço. Que isso. Chama, chama, chama. O homem tá demais. É um início muito promissor de uma promessa absurda no Chelsea. Rapaziada, o que foi isso, hein? Treinamos cavadinha antes do jogo. A gente leva pra esquerda. A esquerdinha é fatal do homem. Ele é muito habilidoso e o Camisa 18 quase roubou meu gol, mano. Ia ficar muito pistola. Um gol de cavadinha. Cara, eu sei que muita gente vai perguntar. Não, não tá no nível mais difícil. Tá no nível lendário, pô. Tá no nível lendário, mas... Nosso jogador tá jogando fácil. Tá jogando fácil aqui. Tudo bem que é um amistoso. Mas a gente vai... Começando muito bem. Diferente das outras séries, né? Que a gente tinha mais dificuldade no início. Tamo encaixando bem aqui, cara. Tô feliz. Olha a bola que a gente deu aqui no meio. Lá vem o Chelsea de novo. A gente tá jogando muito. Segura. Ah, foi faminha, né, filha? Boa bola. Será que pega? Vai chegar na dividida. Nossa, o goleirão saiu na hora. Opa. Escapou bem. Pode fuzilar. Golaço. É mais um do Chelsea. 3x0. É, a Inter de Milano não tá vendo a cor da bola, não, hein? Aí não, né, filho? Essa era do goleiro. O Arnautovic subiu no segundo andar, fez o gol. Mas vou te falar, essa era do goleiro, mano. Ó, o usamento foi meio estranho, né? Ele se abaixa... Ah, meu goleiro, era tua, cara. Primeiro pau, mano. Fecha direito isso aí. Passa ali, ó. Bom, temos ângulos novos aí nas câmeras, né? Não, nos replays, quer dizer. E vai ter substituição. Tá entrando camisa 7, que é... Quem é? O Merino, é isso? Estou errado ou eu vi Merino o nome? Olha a puxadinha diferente do homem. Entrou o Merino mesmo, pô. A marcação tentando fechar. Boa, fechou bem. Aí o cara se complicou sozinho, né? Aí o outro também se complicou sozinho. E, rapaz, o time vai dando espaço. Vai, fecha, tocou, bateu. Mais um. Cara, só faltava a gente tomar um empate, hein? Aí, Chelsea, não dá, pô. Inter de Milão vai chegando. Diminui aí. O zagueiro não fechou bem ali, ó. Quer dizer, tinha que ter vindo alguém ali do meio campo pra dar um suporte. Já domina bem. Escapamos bem de novo. Cara, a marcação deles é muito frouxa. A marcação deles é muito frouxa. Quase mais um. Perdemos. De novo. A Inter chegando. Boa. Eu vou dar uma escapada por aqui pra segurar a bola, mano. Acabou-se. Acabou-se. Fizemos a nossa parte. Dois gols marcados. Três a dois. Uma vitória aí no Amistoso importantinho. Vai principalmente pra gente. Pra ganhar moral. Pra ganhar aquela moral com tudo. Treinador aí. Com a torcida. Com todo mundo. E bom, olha só. A gente tá com uma moral bem legal, mano. A gente tá ali entre os titulares, né? É bizarro porque o nosso overall é baixo, né? Comparando a outros jogadores do elenco. Então olhando esse torneio aqui de pré-temporada. A gente tá na sexta posição. Tá? Só tem mais um jogo, tá? A gente vai pegar agora o Raio Valecano. Que está na segunda posição. Tem uma derrota e uma vitória. Assim como a gente, né? A gente também tem uma derrota e uma vitória. Só ali o Sassunha que venceu dois jogos. E estamos no time titular. O treino a gente vai fazer o seguinte. A gente vai repetir o treino. Cada vídeo a gente repete os treinos aí que a gente faz no vídeo. Beleza? Até a gente completar praticamente todos os treinos. Eu sempre vou priorizar aí os treinos pesados. Que ganha mais XP ali. Mais pontinhos de experiência. Para a gente conseguir evoluir mais o jogador. Então simular tudo agora. Que já tá tudo nota A. E ganhamos mais um nível. Chegamos nível 6. E mais pontinhos de habilidades. Vou botar mais na aceleração. Vou gastar dois pontos. E agora vamos meter uma finalização também, né? Vou botar aqui, ó. Chute de longe. E bom, continuamos no time titular. E esse é o time que vai para campo, né? Mudre, Kenning Concu. Lucas. Temos o Jackson na frente de novo. Caicedo e Lavia. Cucurela é titular. E dessa vez o goleiro vai ser o Petrovic. Thiago Silva vai ser titular também. Da hora. Atenção Brasil. Clima de ansiedade hoje. E a bola já tá rolando. O Chelsea já vem pra cima, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue ter uma boa sequência, né? Não digo do time. Pelo menos nosso, né? Tentando ajudar o time com gol ou assistência. Os caras vão vindo. Os caras vão vindo. A zaga tá aberta. Que isso? Cara, olha o Cucurela, velho. Ele tá dormindo, filho. Cruzamento. Tira, Thiago Silva. Boa. Escapão da falta aqui. Escapão de mais um. Ah, pensei que o cara ia correr, velho. James acompanhando aqui. Boa, James. Tocou mal, hein? Nem tinha pedido a bola. Agora tocou bem. Calma, segura a bola que eles estão marcando bem. Vamos lá. Vamos botar com a área. Vamos botar com a área. Faz o cruzamento. Chega pra fazer. Vamos. Bora, mais um dele. Que pré-temporada sensacional. E ainda mete uma comemoração ali audaciosa, né, mano? Tipo assim... Tá ligado? Olha o cruzamento do Mudric. A gente fecha bem. Fechamos bem pra fazer. Eu falei, ataque a área, mano. Eu vi o espaço que a gente tinha. A gente só ali ajeita, tira do goleiro e abre o placar pro Chelsea. O Rádio Valecano agora quer vir pra cima pro empate. Ai, ai, ai. Boa, meu goleiro. Já vai pra cima de novo. Boa bola. Ah, no concurro tocou mal. Cruzamento. Thiago Silva tirou. Botou pros caras. Boa, meu goleiro. Vai, James. Vai, James. Consigo fazer o passe. Thiago Silva deu espaço. Boa. Os caras vão vir e a gente vai tentando ajudar na marcação. Bom passe. Chutou direto. Que isso. Boa, Chelsea. Tô trocando bem passe. Boa, de novo. Vamos pra cima. Cruzou. Tira. Puxar pra cá. Calma. Calma. Vamos segurar a bola. Aqui no meio, ó. Isso. Chelsea melhora no segundo tempo. Olha o Lábia carregando. Chute. Abre lá, abre lá. Boa bola de novo. James, toca. A gente consegue brigar. Fez a finta. Nossa. Mas ele é muito liso, mano. Sempre quando a gente tá na área, a gente, mano, sempre causa um perigo absurdo. Cuidado, cuidado. Cuidado na trave. O Drick tá apertando. Ai, tira. Daí, tomamos. Nossa. Que defesa. O time saiu bem. O time saiu bem. Vamos pra cima desse cara aqui. Ele tá marcando bem. Troquei no meio. Deu certo. Vou passar. Por trás da zaga. Se manda. Tentei triplar o goleiro. Vai. Pega a zaga. Que isso. Vai pra cima. Faz o gol. Que isso, mano. Que doideira. Tá maluco. Final de jogo. A gente venceu, mas o Rádio Valecano jogou bem pra caramba, mano. Eles jogaram melhor no primeiro tempo, a gente melhora no segundo. Mas que jogo. E o mais importante. Conseguimos destacar de novo. Conseguimos destacar aí, fazendo o gol da vitória. Ganhamos mais pontinhos de habilidade. E olha só. Manchester United contratando, hein. Correia por 39 milhões. De euros aí, deixa o Atlético de Madrid e vai pro United. A gente vai se ver na Premier League, se eu continuar aqui no Chelsea, né. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no calendário. Se liga. Vai acabar de vez. Acabou, né. A pré-temporada. E a gente vai com tudo aí para a Premier League contra o Liverpool na estreia. Que maluquice. E a gente recebeu uma mensagem do treinador, né. O seu desempenho na pré-temporada realmente me impressionou. Por isso que quero escalar você como titular. Então, a gente vai estrear na Premier League como titular. Mano, que início de série fantástica, na moral. E agora, de fato, é que vai valer os números que a gente vai conseguir durante a temporada aqui para o nosso contrato. Se a gente vai renovar o contrato ou se vamos seguir um novo caminho na próxima temporada. Porque, ó, tudo que eu fiz ali na pré-temporada não conta. A gente marcou gol, a gente deu dribles, mas não tem nada. Tá tudo zerado. Vamos ver, então, como é que vai ser isso. Eu vou também comprar uma bicicleta de ponta para ganhar mais fôlego e mais impulsão no treino. Também aqui, inscrever-se em um curso motivacional para ganhar mais combatividade. Interessante isso aqui, velho. E também temos como ganhar aqui, ó, equilíbrio. Se a gente fazer aí um curso de dança, né. É bom mesmo, né, cara. O cara ficar mais bailarino dentro do campo. Driblar mais. Vai ajudar. Também vou pegar aqui, ó. Faça um curso de media training. A gente vai fazer o treino. Vamos ver se a gente vai ganhar mais pontinhos de habilidades antes de ir para cima do Liverpool. Acredito que não. Então, vamos lá melhorar o nosso jogador. Vou botar aqui, ó, em fintas. Três estrelinhas de fintas. Na verdade, agora a gente vai ter quatro. Eu usei três pontos de habilidades. Então, a gente dá uma melhoradinha nas fintas do nosso jogador. E dia de jogo. Estreia na Premier League. Estamos nos aquecendo. Hombre. Se liga aí. O nosso nome ali, ó. Se só for dessa vez, amigo. Simplesmente estamos acabando com o Sterling, hein. Sterling sendo pistola, mano. Estamos roubando sua vaga, Sterling. Esquece. Chegamos para isso mesmo, mano. E essa cena aí já tinha também no jogo passado. Não é nada novidade, né? Comemorando ali que a gente vai estar no time titular. E tem um time escalado aí para iniciar a Premier League, hein. Jackson e Conkuh. Lucas Cordeiro ali na ponta direita. Modric. Lavia. Caicedo. Di Sassi. Thiago Silva. James. Tewell. E Sanchez. Então, esse é o time que vai enfrentar o Liverpool na primeira rodada do estádio do Chelsea, no Stamford Bridge. E vamos lá. Agora sim, é oficial. Nossa estreia de uma partida oficial. Stamford Bridge. E aqui a eliminação está mais bonita, hein. Aquele estádio que a gente estava jogando na pré-temporada. Eu sou o Gustavo Villani, da primeira rodada. Vai, James. Tocou atrás. Olha, o Mac é Alistair. Não, boa. Já vamos embora, hein. Boa jogada do Chelsea, mano. Simão do N. Conkuh. Vamos fechar pelo meio. Demorou, demorou, demorou. Descanteio. Cruzamento fechado. Vamos tentar de fora. Dá-lhe a batida. Foi boa. Alisson. Atenta. O Chelsea também, mano. Boa bola, mano. Boa bola. Toque para o N. Conkuh. Que jogadaça. Fora, mano. Que bolão. Que bolão. Na estreia da Premier League, já dando uma assistência dessa. Rapaz do céu. E o Chelsea jogando bem. Tocando bem a bola, velho. Que isso. Estou de cara. Olha que tapa por cima do zagueiro. O Robertson ficou na tela ali olhando. E a finalização do N. Conkuh foi linda. Sem chance para o Alisson. É, copzinho. Ficou irritado com essa bobagem do jogo. A nova promessa da Premier League chegou, hein. Que bola. Prende com o Kuhl, mano. Ih, rapaz. Fecha. Hum, que bola. Perigosa. O chute. Nossa. O Diogo deu uma pancada seca que o goleiro só ficou olhando, mano. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Não dá tempo de ser feliz, não. Ele soltou uma bomba, mas foi forte demais. Olha o goleiro olhando. Teve chance. Canudo mesmo. Opa. Opa. E já vai ter briga, cara. Tão amarelo aqui, ó. Por Michael Alisson. Olha, a gente deixou ele perdido, hein. A gente deixou ele perdidinho nessa finta, cara. Se liga. Opa, Michael Alisson. Tô, vamos fechar aqui. Bola chega no Diogo de novo. Ai, 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 ai. Não deixa. O Jamie está vacilando, cara. E o Thiago Silva tinha que combater, né. Ficou olhando, mano. O Diogo vai fazendo o nome dele aqui, pô. Cara, olha o Thiago Silva. Tava marcando o quê, Thiago Silva? E o goleiro também, né. Se ele fica parado, ele pega a bola. Diogo. Hum, Diogo de novo vai fazer, hein. Meu Deus do céu, mano. Que raiva, velho. Por que essa zaga é tão horripilante assim? Mais um do Diogo. Vai levar no Anikonkou. Boa bola. Fechou bem a zaga. Nossa, o zagueirão não deixou girar, mano. A juíza é o falta. Lá vem o Chelsea na bola parada na trave. Quase voltou pra gente. Escapamos bem. Quase, 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 quase. Descantei. Vamos tentar aqui. Cabeçado. Quase também. Caraca, o Dias tá jogando muito também, ó. Levou a zaga toda. Vai, alguém para o homem. Vai parar no gol só. É, eu prefiro não falar nada porque eu tô irritado com essa defesa, mano. Dá moral mesmo, cara. Ô, que zaguinha fraca, velho. Opa, a gente conseguiu escapar bem. Achamos espaço. Vamos fazer o nosso, né. Vamos fazer o nosso. O nosso na estreia da Premier. É, escapa ali no meio de todo mundo. E finalizou bem, hein. Finalizou bem. O problema, de fato, é a zaga que tá muito fraca, mano. Que a gente criou. O Chelsea criou, acertou a bola na trave. A gente chegou bem, hein. O Alisson já defendeu também. Fazendo boas defesas. E agora a gente consegue fazer o nosso primeiro gol. Na Premier League. Olha o cruzamento. A gente tira, tira, tira. Vai, zaga. Funciona uma. Funciona uma vez. Não ganha uma, velho. Impressionante. E o para o goleiro. Nossa, olha o goleiro saindo, velho. Voltou pra ele. Vai, James. Com raça, vontade. Certinho, tomamos. Pegou o goleiro. Tentar ajeitar aqui. Tentativa foi boa, mas não deu certo. Boa bola. Lucas. Olha lá. Dá no espaço e a gente vai. Boa bola. Repetido? Não acredito, mano. Último ataque. Se manda ali. O jogador do Chelsea. Cruzou mal. No meio da área. De fora da área. Passou perto. Mano do céu. 4x2 em casa com o hat-trick do Jota. É aquela coisa, né, rapaziada? A gente fez a nossa parte. Temos uma assistência e marcamos um gol. E jogamos bem. Agora, a defesa do Chelsea foi qualquer coisa, mano. Nessa partida aqui. Horrorosa. O bom é que a nossa moral está cada vez mais alta. Olha ali. Está quase no máximo, mano. A gente realmente tem aproveitado bem as oportunidades. E ganhamos mais 3 pontinhos de habilidade. Aí, olha que legal, mano. A gente conseguiu uns progressos aqui na carreira. Partidas como titular. 28%. A gente fechou isso ali pelo visto, né? Dribles certos. 11 de 89. E finalizações certas. 4 de 5. Então, a gente está no caminho certo aí. Para renovar o contrato com o Chelsea. E aqui, com o Newcastle. Só falta participar mais em 2 gols. Porque aí, o Newcastle já vai ficar de olho na gente. E no Aston Villa, gols dentro da área. A gente tem que fazer aí mais gols dentro da área. Interessante. E aí, olha só, mano. A gente ganhou um destaque, hein? Um novo herói. Lucas Cordeiro rouba as manchetes. Da hora. Cara, a gente está bem, né? Essa é a parada. A gente está com nota 8.2. Temos um jogo oficial aí. Um gol e uma assistência. Mas na pré-temporada, a gente realmente foi muito bem. Nosso valor de mercado atualmente de 12 milhões e 500 mil. E o jogador tem apenas... Quantos anos? Cara, eu não estou achando aqui. Mas ele é muito novo, tá? É, rapaziada. Vamos terminar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Estamos num bom caminho aqui com o Chelsea, hein? Vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e até mais.